Faça barulho! Vem dançar comigo Seguir este rincu Eu quero te ver balançar Todos lá na sua lua Vai ter o torno a noite Vem dançar até cansar E agora! Vem chupu da lua Dança crema no cura Vem pra freio a seu lado Vem pra ficar parado Vem chupu da lua Dança crema no cura Vem pra bem ao meu lado Vem pra ficar parado Oi, 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 oi Se vai quebrar o cura Vem dançar o cura Oi, 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 oi Se chamou de lua Vem dançar o cura Vem dançar comigo Seguir este rincu Eu quero te ver balançar Todos lá na sua lua Vem dançar até cansar E agora! Vem chupu da lua Dança crema no cura Vem pra freio a seu lado Vem pra ficar parado Vem chupu da lua Se quer uma loucura Vem pra freio a seu lado Vem pra ficar parado Oi, 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 oi Se vai quebrar o cura Vem dançar o cura Oi, 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 oi Se chamou de lua Vem dançar o cura 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 Comigo seguir em estes ritmos Eu quero te ver balançar Todos lá do lado Vai ser toda livre Vem dançar até cansar E agora Enche com tudo Se quer mal a puna Nem não venha a meu lado Nem vai ficar parado Enche com tudo Se quer mal a puna Nem vai ficar parado E agora Oi, oi, oi Oi, oi, oi Se faz vibrar Vem dançar Oi, oi, oi Oi, oi, oi Deixa morrer Vem dançar até cansar Oi, 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 oi Oi, oi, oi Se vai quebrar Vem dançar até cansar Vem dançar até cansar Oi, oi, oi Oi, oi, oi Se vai morrer Vem dançar até cansar Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi